Vai pôr na massa e vai misturando, ó. Isso aqui, ó. Sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos. Pessoal, se você deixar sua parede desse jeito aqui, ó, toda vez que chover é o que vai acontecer com ela. Ó, ó, tá vendo? Ó, o seu tijolo vai sugar toda essa água aqui, ó. E você sabia que apenas com 10 reais você consegue proteger a sua parede, consegue proteger o seu tijolo, consegue sim. Olha aqui, ó. Vem cá pra mim te mostrar. Vou te mostrar no vídeo de hoje. Tá vendo aqui, ó? Eu vou usar a argamassa AC1. Tem muitos mimimi que falam, ah, mas a argamassa AC1 não vai resistir. Vai cair. Quando tiver lá no tijolo, vai cair. Vai não, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. E vou provar pra vocês que não vai cair. Então aqui, ó. Vamos fazer aqui o seguinte. Ó, AC2 fica caro. Pois é, então a gente vai fazer com AC1 hoje. Porque eu já tenho vários vídeos que eu já fiz com AC1 no começo do canal e tal, e firme até hoje. Aqui é o seguinte. Sempre as pessoas me procuram. Romário, qual a quantidade de água que eu vou pôr pra um saco de argamassa? Pessoal, pra cada fabricante manda uma quantidade, né? É aqui, ó. Mas a quantidade mesmo que você tem que pôr é 3 litros e meio. Tem umas que você põe até 3,7 litros, mas a quantidade pra esse saco aqui que eu uso, pra as que eu sempre uso aqui, é isso. 3 litros e meio. Tá bom? Pra ficar o ponto certo. E aí eu vou pondo aqui, ó. Ó. Eu vou pondo aqui. E vou misturando bem aqui, ó. Vai pôr na massa e vai misturando, ó. Isso aqui, ó. Ó. E se você derramar a massa todinha pra ir mexer, dá mais trabalho pra você, tá bom? Só uma dica que eu tô passando pra vocês. Ó. Eu vou fazendo isso aqui. E vou misturando, ó. Vou ficando aos poucos. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou preparar a minha massa aqui. E vou mostrar pra vocês. Porque hoje a gente vai estar aqui fazendo um reboco com argamassa. E, pessoal, esse é o ponto, ó. Tá vendo? Eu já dei até uma adiantada aqui pra mostrar pra vocês. Vocês vão ter que deixar o tijolo assim, tampado. Tá bom? Todo tampado aqui, igual a dessa primeira adiantada aqui. Aí você vai fazer assim, ó. Aí, ó. Tá desempenadeira. Você vem tampando ele bem assim, ó. Ó. Vai ficar um reboco barato. Econômico. E você vai economizar com a mão de obra. Porque você mesmo consegue fazer. Vai deixando tudo tampado assim. Essa é a primeira etapa que a gente vai fazer. Eu vou fazer tudo isso aqui. É a primeira de mão. E já, já, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Tá bom? Vocês vêm aqui, ó. 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 Isso mesmo. Vamos tampar tudo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui na parede aqui. Ó. Deixar bem tampadinho. E aí, eu vou esperar secar aqui por uma hora e meia. Depois que eu fazer isso aqui, deixar tudo tampadinho. Que é pra dar uma tampada aqui em todos esses buracos aqui dos tijolos. Vai deixando tudo tampadinho. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Segunda de mão agora, tá, pessoal? A primeira aí já esperamos secar bem. Aí, ó. Quando tiver cinzento assim já, ó. Aí, você já vem com a segunda. A segunda de mão, pessoal, vai ficar o reboco bem mais bacana mesmo. Tá bom? Ó. Olha aí, ó. Aí, você percebe que agora ele já tá ficando mais liso. Ó. Esse de carro tá bem rústico. E esse agora tá ficando bem lisinho. Tá vendo? Não tá ficando mais aquela muita rustocidade. Aquele rústico demais, ó. Porque agora, pessoal, é a segunda etapa. Fica melhor, tá bom? Por isso que é necessário dar a segunda etapa. Que o reboco vai ficar mais bacana. Vou adiantar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Depois de tudo adiantado, vai ficar desse jeito aqui. Eu esperei 30 minutos, tá bom? Aqui eu esperei só 30 minutos porque tá no sol. Aí eu venho com uma buchinha dessa aqui, ó. De lavar a louça. Tá? Tem umas espumas também. Se você tiver um colchão velho aí, um pedaço de espuma, você pode usar também. De um colchão aí. Aí, ó. Como fica aqui essas marquinhas da desempenadeira, tá bom? Então, a gente já vem passando aqui a bucha úmida. Vai girando ela em circular aí, ó. Igual eu tô fazendo. E vai tirando aquelas imperfeições que foi ficando da desempenadeira, tá? Porque fica mesmo, pessoal. Não tem como não ficar, tá bom? E aí, você vem fazendo isso aqui, ó. Ó. E aí, nesse processo que você vai fazendo isso, já vai... Ficando bem lisinho já o reboco, tá bom? Aí, ela carregou de novo de muita areia. Você vem aí, ó. Lava ela novamente e vem fazendo. E em circular. Vou fazer isso aqui tudinho, tá? E aí, eu vou esperar aqui. Já vou mostrando pra vocês. Olha aí, pessoal. Esperei secar. Olha o jeito que já ficou bem top mesmo, tá bom? Ó. E aí, ó. Você passa uma vassoura aí depois. Já sai toda aquela areinha, ó. Tá bom? Depois dele seco, passa uma vassoura aí. Aquela areinha todinha já sai. Passei a mão aí, não vai sair mais areia, tá? Isso você tem que fazer até num reboco normal mesmo. Se num reboco você usar areia e cimento, você tem que passar aí uma vassoura nele todinho pra não ficar saindo aquela areinha. Olha aí, ó. Só que aqui, pessoal, tá? Se você rebocar com areia e cimento, você vai jogar água quando vem a chuva. Vai estar dando infiltração do mesmo jeito. Tá bom? Isso mesmo. E aí, com argamassa também vai dar infiltração. E com areia e cimento vai dar também. Mas se você usar esse produto aqui, que é da Dry Leves, é a Smart Resina. Esse produto aqui, pessoal, ele é um prime, ele é um selador, um impermeabilizante, um verniz, uma membrana de cura. Esse produto, ele é 5 em 1. Você vai encontrar esse produto no site www.escutoveio.com Romário, eu quero pintar a minha parede. Isso mesmo. Esse produto aqui, ele já tem uma das funções que você já pode pintar. Ele já é um selador, tá? Um selador impermeabilizante. Depois de aplicar esse produto aqui, vamos aplicar duas de mãos. Aí você já pode pintar, que fica top. Olha aí. Vou fazer isso aqui, tá bom? Olha aí, já apliquei as duas de mãos, pessoal. Apliquei a primeira, depois esperei secar e vim com a segunda. Ela vai ficar com esse semibrilho, a parede, o reboco. Romário, eu já tenho uma parede aqui que já está rebocada, mas eu preciso passar esse produto, que ela está dando muita infiltração. Então, você vai estar passando esse produto. Vou deixar o link desse produto na descrição do vídeo aqui, tá? Para você poder estar adquirindo. E aí, a finalização está aí. O que vocês acharam? Fica muito resistente, não molha. Aquela hora a gente estava jogando, estava manchando. Depois de aplicar esse produto, não vai molhar mais, não mancha. Aquele mofo, aquele lodo que vai criando na parede. E aquela água que vai bater, vai escorrer tudo, pessoal. Então, a argamassa aí, AC1, fica muito resistente, tá bom? Não tem como essa massa aqui soltar, porque a gente usou esse produto aqui. E esse produto, pessoal, ele não vai deixar nem a parede molhar. Quando a água cair, já vai escorrer. Como que uma massa dessa aqui vai soltar. E outra, tá bom? E um detalhe. E aí, você ainda percebe aí que quem chegar aqui na sua casa, na sua parede aí, e der uma olhada, não vai nem perceber, galera, que isso aqui foi rebocado com argamassa. Porque ficou muito destacado mesmo, bem diferente. E não esquece de comentar aí o que vocês acharam. Deixa o like. Se inscreva no canal e ficam com Deus.